Olá, estamos de volta com as informações do Governo Federal na última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. A desvinculação de receitas da União, que vai permitir que a União, Estados e Municípios, utilizem de forma livre até 30% das receitas do orçamento, foi promulgada pelo Congresso Nacional. Nesta semana, o Senado também aprovou a reforma administrativa e o programa de parcerias de investimentos. O governo prepara uma nova rodada de concessões. Vai transferir para a iniciativa privada setores da infraestrutura nacional. A meta é que grupos privados do Brasil e do exterior explorem serviços, invistam no país e criem empregos. São portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, geração de energia, além da área de petróleo e gás natural. Tudo faz parte do programa de parcerias de investimentos, o PPI, aprovado nesta quinta-feira pelo Senado. O PPI vai ter um conselho que vai decidir as áreas da infraestrutura que vão passar para as mãos da iniciativa privada. O presidente Michel Temer vai ter a palavra final. A ideia é coordenar ações, agilizar o licenciamento ambiental e deslanchar obras no país. O Senado também aprovou nesta quinta-feira a reforma administrativa. Foi o primeiro ato do presidente Michel Temer desde que assumiu o governo em maio. Temer reduziu os 32 ministérios da gestão anterior para 23 pastas e recriou, logo depois, o Ministério da Cultura. Esta medida e a que trata do PPI seguem agora para a sanção presidencial. E o que já está em vigor e também foi promulgado nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional é a desvinculação de receitas da União. A DRU vai permitir que União, Estados e Municípios utilizem de forma livre até 30% das receitas do orçamento. Desconto nas multas de trânsito. A partir de novembro, o motorista que optar por receber o boleto pela internet vai ter desconto de 40% sobre o valor original da multa. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou resolução que cria o sistema de notificação eletrônica. A medida pretende reduzir os custos com o envio de documentos impressos e diminuir o uso de papel. A previsão é que o sistema eletrônico entre em funcionamento a partir de 1º de novembro deste ano. Nossos paratletas fazem bonito no Rio de Janeiro. Um dos medalhistas deu um salto no escuro e saiu com ouro no peito. Foi Ricardo Costa que recebe o incentivo do Bolsa Atleta. Para quem ouve de longe, a medalha de ouro faz o barulho de um chocalho. Mas para Ricardo Costa, que é atrás no peito, o som é outro. Eu estava até mostrando para o meu irmão, falei, olha, esse barulho é o barulho da vitória, é o barulho do Brasil. Porque essa medalha não foi só eu que conquistei, foi o Brasil que me ajudou a conquistar essa medalha de ouro, ter vibrado, ter acreditado e ter dado um voto de confiança. A medalha de ouro veio da classe T11 no salto em distância. Ricardo, que é completamente cego, atingiu a marca de 6 metros e 52 centímetros no último salto. E a emoção da vitória veio antes mesmo da aterrissagem. Tirei na prova naquele último tiro com muita confiança, pedi para ele me chamar até um pouquinho mais alto, porque eu dependo muito de ouvir para mim realmente fazer um excelente salto. E quando eu finalizei o salto, na minha fase de voo, eu já tinha sentido que era medalha de ouro. Ricardo Costa contou na preparação para as Paralimpíadas com o Bolsa Atleta. O apoio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte aos esportistas melhor colocados em cada modalidade. Na reta final, passou a ser beneficiado na categoria pódio, destinada aos atletas com reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Auxílio que, segundo ele, fez a diferença. No começo da minha carreira, eu cheguei a repartir o mesmo material com a minha irmã, porque a gente não tinha condição. Então, o Bolsa Atleta, quando eu tive direito ao Bolsa Atleta, minhas marcas melhoraram muito, porque eu pude comprar um material de mais qualidade, eu pude melhorar a minha alimentação. Então, o Bolsa Atleta é fundamental na vida da carreira do atleta. Então, melhorou muito para mim. Além do ouro de Ricardo, o Brasil conquistou outras três medalhas só no primeiro dia das Paralimpíadas. Desempenho comemorado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente está bastante satisfeito e era o que a gente esperava. Fazer medalhas no começo, para que isso também consiga mexer com o restante da delegação. E neste segundo dia de competições dos Jogos Paralímpicos, mais medalhas. Logo cedo, Daniel Martins ganhou o ouro no atletismo na prova dos 400 metros rasos. No judô, Lúcia Teixeira ganhou a prata. Ela pratica o esporte desde os 15 anos, mas começou na modalidade para deficientes visuais em 2006. Já Fábio da Silva ganhou a prata no atletismo. E Verônica Hipólito também recebeu prata na modalidade. No início da noite, o pernambucano Felipe Rodrigues ganhou a prata na natação. E Isabela Campos recebeu o bronze no lançamento de disco. Todos recebem incentivo do Ministério do Esporte. Então vamos ao quadro de medalhas, aqui no nosso telão. Olha lá. A China está em primeiro lugar com 18 de ouro, 16 de prata, 10 de bronze, 44 no total. Seguida então pela Grã-Bretanha com 11 de ouro, 5 de prata, 8 de bronze, 24 no total. A Ucrânia vem em terceiro lugar, 6, 6, 12, 24 no total. Estados Unidos são os 4 colocados com 3 de ouro, 7 de prata, 2 de bronze, 12 no total. E o Brasil, 5º colocado com 3 de ouro, 5 de prata, 2 de bronze, 10 no total. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 11 horas da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.